O Megapolo Moda tem o prazer de apresentar mais uma edição do maior evento do atacado de moda do Brasil. O Mega Fashion Week. Tudo que está de mais novo na moda já está aqui à disposição, aqui nas nossas araras e nas lojas de vocês também. Que vocês possam fazer ótimos negócios e apostar numa moda colorida, estampada, tropical e brasileira.